É, cara, tem seis pessoas que fazem conteúdo gamer na Twitch, cara, que vai ser devorado por toda essa galera que tem aí, né? Então, tipo assim, cara, o que vai acontecer é que a Twitch, agora atualizando, atualizando os termos pra nu erótico, vão assumir a forma deles, a forma verdadeira deles, que é o que? É um site soft porn, simples assim, como sempre foram, mas agora vão assumir, tá? Tá louco, cara, tá louco, vou deixar vocês cegos, né? Você vai falar do Cariani e do Breaking Bad? Cara, eu particularmente não conheço a história desse maluco, eu sei que ele é um influenciador fitness, e pelo tamanho das minhas tetas, dá pra saber que eu não sigo nenhum influenciador fitness aí há um bom tempo, né, cara? Eu lembro, esse cara não me é estranho, eu particularmente não conheço o trabalho dele, mas eu já vi aquele rosto dele em alguns lugares, e depois eu lembrei de onde é que eu tinha visto, que provavelmente eu vi ele, que foi que ele entrevistou o Bolsonaro, né? Ali antes das eleições, tava aquela briga, né, pra ver quais eram os podcasts que levavam o Lula e o Bolsonaro, né? E ele parece que foi um dos caras que entrevistou o Bolsonaro ali, tá? E aí a grande mídia já tá levantando, assim, já que ele foi acusado de ter uma empresa que vendia ali produtos pra narcotraficantes fazer crack e cocaína, já que ele está sendo acusado, a empresa dele está sendo acusada disso, e no passado ele entrevistou o Bolsonaro, é óbvio que a grande mídia tá levantando a questão de que quantas pedras de crack Bolsonaro fuma por dia, né? Então já estão fazendo várias associações com o cara, né? Eu acho que nós temos que... tem que ser investigado, tem que ser investigado, e se for vagabundo, e se for sem vergonha, tem que prender, tem que botar todo o rigor da lei em cima do cara, ponto final, né? Simples, simples, belo e moral, entendeu? Mas eu não conheço o cara, não tenho nenhum tipo de apego a ele. Eu, antes de abrir essa live, eu tava olhando o vídeo do Mídia BH, que o cara do Mídia BH, se não me engano, é Bruno o nome dele, ele parece ter algum tipo de apelo, de apego ao cara, né? Ele aqui, ó, Renato Cariani rendeu memes, né? E ele fez aqui, olhando vários memes, né? O pessoal fazendo associações ao Breaking Bad, o cara falou que comprou uma creatina dele que tava meio empedrada, né? Como se fosse pedra de crack. Vários memes lá, você tava olhando esse lançarro, e o cara aqui do Mídia BH, né? Ele tava falando, né? Tipo... Pô, cara, eu não quero que ele seja... Não quero que ele seja culpado, porque eu acompanho eles há muitos anos, e não sei o quê. Eu acho que ele não é um cara assim, papapô. E, cara, realmente nós vamos saber disso depois, quando as investigações acabarem, né? Porque pode acontecer que a empresa do cara foi utilizada sem ele saber? Eu acho que, assim, poderia, né, cara? Mas pelo que o pessoal tá falando, foi emitido 60 e poucas notas fiscais, num total de mais de um bilhão de reais, né? Eu, como empresário falido, sei muito bem que se tiver algum spike, alguma subida no faturamento, eu vou querer saber qual que foi o motivo, né? E mesmo que a empresa, durante 10 anos, faturou um bilhão de reais, eu não sei em quanto tempo foi isso, mas, cara, um bilhão de reais é faturamento pra um caralho, irmão. Um bilhão de reais é faturamento pra um caralho. Os maiores e-commerces do Brasil não faturam isso em um mês, por exemplo, né? Não faturam isso em um ano, praticamente, né? Então, tu imagina num período, num curto período, não sei qual que foi o período de tempo, mas num curto período de tempo, tu faturar um bilhão... É, o pessoal já botou que é empresário bolsonarista, né? Empresário bolsonarista... Cara, isso aí, se fosse num país sério, né? Assim, eu não vou dizer que eu tô torcendo pro cara ser culpado ou ser inocente. Novamente, não tenho apego, não conheço o serviço do cara, não tenho nenhum tipo de... Estou isento aqui disso, tá? Mas o pessoal falando, né? Ah, que o cara é um empresário bolsonarista... Conheço um empresário bolsonarista que tem indícios de... Sabe aquela chamada de notícia, assim, que faz tu já olhar, assim, ver a foto do cara e pensar, cara, esse cara é traficante de drogas, tá ligado? Então, tipo assim, sei lá, cara, eu acho que tem que ser investigado, tem que ser visto tudo certinho, e temos que levar ao rigor da lei pras pessoas que são envolvidas e punir elas. Simples assim, tá? Novamente, aqui nós somos um canal que nós não passamos pano pra político, né? A gente não... Por exemplo, se ele for bandido e ele pegar cadeia na próxima eleição, eu não vou votar nele, né? Mas tem... Boa parte do Brasil aí pensa diferente disso e acaba votando em bandido, né? Aqui no nosso canal a gente não passa pano pra bandido nenhum, tá? Que isso fique bem claro, né? Estão falando hoje em dia que foi 1.6 bilhão em faturamento. Cara, 1.6 bilhão de faturamento, ou 1 bilhão de faturamento que seja, mesmo num período de 10 anos, é um faturamento que não é negligenciável, né? Não tem como tu... Ah, não, beleza. Entendeu? E como... Só que esse tipo de coisa, quando tu trabalha... Eu tenho um amigo meu, né? O André, é meu xará. Não. Não é o André. É uma outra pessoa aqui do canal que trabalha com indústria química. E qualquer produto, só pra vocês terem uma ideia, qualquer produto químico que tenha a mínima possibilidade de ser utilizada em droga, bomba, qualquer coisa do tipo, eles têm, cara, uma... Eles têm, tipo, uma... Um monte de processos que tem que ser feito pra ser comprovado que tu não tá vendendo aquilo pra, sei lá, pra Al-Qaeda, tá ligado? Então, tipo assim, tem um monte de passos extras, um monte de regulamentações, um monte de coisas. Na sinceridade, se a empresa dos caras faturou um bilhão e vendeu, tipo, produtos químicos que são a base pra fazer cocaína ou pedra ou algo do tipo, tá ligado? Tem mais gente envolvida, tá? Não é só a empresa do cara envolvida. Tem pessoas que cuidam da regulamentação disso, acima disso, que provavelmente estão envolvidas nisso também. Porque isso não passaria. Ah, tu tem uma empresa que faz dinamite, né? E tu tá vendendo dinamite pro pessoal arrombar banco. Tudo isso é muito controlado. Tudo isso... O quanto que entrou de produto químico, o quanto que tu sai de produto químico, pra onde foi, tudo isso é controlado, tá? Se hoje a Receita Federal controla quantas placas de vídeo eu compro pra botar no estoque da minha empresa e quantas eu revendi, e se eu não revendi tudo aquilo, eles sabem automaticamente que tá em estoque, né? Como que eles não vão saber de toneladas e toneladas, milhares e milhares de litros de produtos químicos, né? Como que eles não vão saber disso? Então eu vejo que essa operação pode desencadear em algo muito acima. Pode ser, entre aspas, uma lava-jato nova aí, uma coisa que vai desmantelar uma indústria muito maior do que a gente imagina. Então, vamos ver, cara, vamos ver. Não tô torcendo...